TACARRABIA MUCHEU TACARRABIA MUCHEU Δεν θα πάω πουθενά Μπρος τα πόδια σου κλαίω Μη μ' αφήσεις Σου λέω Σου λέω Να σ' αφήσω ξανά E aí Cate de Anicora Tá Pédias Di Gercída Én'y mônis Sua Elfida Elfida Provinos Vranos Estão me arrumando a terra Estão me arrumando a minha vida A vida Estão me arrumando E a vida E a vida me arrumando É uma vida que eu estou Agora, agora, eu vou voltar por cima e trela eu morro em toda a terra, como eu vou voltar porque eu estou aqui O que você vê, por uma hora, o que você está indo, 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 ou, depois, o amor, o que você está indo, onde você está indo. Deixa eu ver se raras o óculos sixtxoas para uma vida. E aí 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 E aí